Oi, oi gente linda! Bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso! Gente, hoje é quinta-feira, deixa eu falar pra vocês, eu vim aqui na casa dos meus pais pra pegar o carro da minha mãe porque eles foram viajar, né? Eles vão passar esse final de semana, desde quinta, lá, uma mini férias, eles vão descansar um pouquinho, né? Merecem! E eu vou ficar com o carro e agora eu tô indo pra casa porque, deixa eu contar pra vocês, foi instalado, graças a Deus, a cortina do quarto, da varanda, né? E eu vou mostrar pra vocês o resultado nesse vídeo, ai, estou muito animada! E bora lá, né, que vocês estão com essa saga também junto comigo e é isso! Deixa eu falar pra vocês, eu tava trabalhando, né, até agora há pouco, o Gabi que acompanhou toda a instalação, eu espero que ele tenha gravado, né? Pra mostrar pra vocês aqui a instalação, de como que ficou, como que foi o processo, assim, né? Pra vocês verem e eu tô ansiosa porque eu ainda não vi, né? Então só o Gabi viu, mandou no atos pra mim, terminaram, não mandou mais nada, foto, nada, então eu tô ansiosa, assim como vocês, Pra ver esse resultado E partiu casa! E aí E aí E aí E aí Cheguei, cheguei em casa Cheguei em casa Cheguei, eu nem dei atenção Pra você, né, a outra Cheguei, cheguei Quarto ainda a gente vai colocar A poltrona, né E vamos ver como que ficou Ai, ela ficou bonita Ficou diferente, né Que engraçado Ai, como que vai ficar agora A poltrona aqui Quero saber Júli, um cantinho Pra você Ai, ficou legal as luzes Assim, eu vou botar senta aqui Olhar você jogar, amor Júli Fica Vem Meu Deus, ele ia se jogar mesmo Vem Ele sabe Ele quer Quer pular Ele quer pular Diz Pessoal, eu já dormi duas noites aqui na poltrona Duas noites Porque eu sou mentido Eu sou mentido Ai, que foco Tem que colocar a caminha dele aqui, ó A gente tem que comprar uma nova Colocar aqui no cantinho Meu Deus Olha, gente Vou mostrar assim, ó Bem ampliada Esse aqui era outra cortina E ficou assim E olha só que lindo Ficou muito lindo com as luzes, né Eu vou gravar daqui Ai, tá uma zona aqui, ó Muito legal Ficou bem amplo Aqui tem um espelho Ó, ficou bem legal Meu, ficou muito bonito Ó É um lino A gente pegou E vem O O blackout Da mesma cor Por baixo também Daí pra ficar bem escuro o quarto Colocou um negocinho ali Que dá pra tirar Se quiser, tá vendo O que que é? Pra esse lado aqui Não vir pra lá, entendeu? Ah, entendi Tipo, só no meio Só fica aqui, só mexe no meio Ah, tá Vai dar pra tirar se quiser também Uhum Sim Ai, mas ficou bem lindo Bem bonito Agora eles vão dormir um monte Porque vai ficar bem, bem escuro Meu, ficou muito lindo com as luzes, assim Tem que ir Desliga aí do lado da cama Pra dar pra ver só Essa luz ligada Olha que lindo Meu, ficou muito bonito Esse cantinho Vai rolar uma jantinha top Por aqui O amor vai fazer Bife Acebolado Muito top E eu já separei aqui O camarão Macarrão Dessa marca aqui Vocês sabem que eu amo Essa marca É muito bom Ele é caseiro Daqueles bem grossos Assim, bem top A gente já vai começar o que? Cortar a cebola Três cebolas E ali tá o bife Que a gente vai fazer Ó, gente Pra saber Se o macarrão tá bom Essa é a tática, tá? Quando a gente não sabe 100% A gente joga assim, ó Se ele grudar na parede, né No piso assim Da parede É porque ele tá bom Essa é a teoria, ó Quando a gente tá aprendendo A cozinhar faz isso Daí fica bom se grudar Quando não grudar Antes a gente jogou E não grudou Daí é porque não tá bom Tô subindo Ó, quem já tá esperando Na escada Vamos? Vamos? Vamos subir Lá pro nosso cantinho? Tão bom Uma esse cantinho, gente Ai, é tão bom Chegar em casa E ter um cantinho assim Acolhedor Um quarto bom Sabe? Ai, é tão bom Tão bom a gente agradecer Né? Por ter Ter condições Principalmente De ter isso De Poder conquistar As pequenas coisas Aos poucos Ter condições De ter uma cama Pra dormir Um quarto Uma casa Enfim É tão bom Às vezes a gente parar Assim, sabe? E refletir sobre isso Tão bom E Nosso dia a dia, né? Às vezes tão corrido A gente não Não para, assim Pra agradecer Né? Então é tão importante É Quanto conquistar, né? São bens materiais Claro, a gente fica feliz Mas É importante também A gente agradecer E Ficou tão lindo, gente Ai, sério Ficou muito lindo Porque combinou Sabe? Nosso quarto é todo Com linho Assim Essa pegada Mais Nude Mesmo Então Pra ficar bem Ai Bem tranquilo Sabe? Vou mostrar pra vocês Hoje Eu parei um tempinho Aqui Antes eu ia tomar banho Que eu vou lavar Meu cabelo hoje, né? Então eu vou mostrar pra vocês Os produtinhos Que Eu fui lá na minha mãe Buscar Eu negociei com ela Então Eu vou usar eles Eu já usei Algumas vezes Eu fui testando E eles são ótimos 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 Pra deixar o cabelo Bem alisado Porque assim O meu Ele tá Olha isso aqui Tá todo arrepiado Gente Mesmo que eu lave Passa máscara Tudo Tem que usar Os produtos específicos Pra nutrir Enfim Pra dar um Um tchanzinho E até quando eu prendo Assim, sabe? Fica todo arrepiado Porque meu cabelo Cresce Rápido E ele tem bastante Fiozinho novo Então tem que abaixar eles Pra ficar alinhado Né? Alinhar mesmo Gente, coloquei vocês aí Eu vou mostrar pra vocês Os produtinhos Que eu vou testar No meu cabelo Eu já testo Já há alguns dias Já faz um tempo E agora eu vou mostrar Pra vocês Como que fica o resultado Tá? O shampoo É esse daqui Ó Tá? Então ele tem Colágeno Hidratação prolongada Antifriz Reconstrução total E essencial Esse shampoo Assim, ó É muito bom Porque a gente consegue Aproveitar e economizar Muito por conta do pump Tá? Muito mais que aquele Sabe? Que tu vira assim E é muito bom Comprar shampoo Assim De um litro Rende muito Sabe? E é muito cheiroso Tá? Ele é maravilhoso Eu já vi o resultado Já testei outras vezes E amei Aí depois Que você lava com shampoo Tudo A gente vem E passa Esse produtinho Aqui, ó Que é o Livinho E ele é muito cheiroso Tá? Os dois sendo o mesmo Kitzinho Eu queria que vocês Pudessem sentir o cheiro Sério É maravilhoso Ele também Tem hidratação prolongada Antifriz Colágeno E tem proteção térmica Então é muito bom Que tu já pode sair do banho Passar ele Esperar um pouquinho E já secar Que ele não vai arrepiar Ele vai alinhar mesmo Que é o que eu quero E o meu cabelo Sempre foi liso Só que ele tá Assim, ó Arrepiando muito fácil Pronto Pronto, gente Ó Já lavei o cabelo E agora Que eu saí do banho Eu vou passar ele Tá? Vamos lá Olha que maravilhosa Aí Você não precisa exagerar Sabe? Na quantidade Você pega um pouco Ó Fiz ao contrário Você pega um pouco E Só passa Nas pontas Assim A quantidade maior E depois Eu passo em cima Assim, ó Pra trás Sabe? O restinho que ficou Nos dedos Passo pra trás Aqui Aí eu deixo agir um pouco Sabe? Ai, cara Que cheiroso Sério, gente É muito, muito, muito cheiroso Se você ver que precisa De mais um pouquinho Pode pegar Pra Colocar Pra mim modelar Eu divido o cabelo Assim, ó No meio Mais ou menos E Eu só vou fazendo assim, ó Vindo com o secador E puxando assim Um pouco assim Sabe? Eu vou trocando Pra não ficar só De ele dar Uma Um movimento Pro cabelo Pessoal, como fica? Gente, vocês estão vendo o brilho? E olha aqui Muito lindo Olha, eu gosto de fazer assim Tem que ter um pouquinho De paciência Pra modelar Sabe? Quando a gente usa Esses produtos Mais profissional Mas, gente Olha só como ele fica Leve Meu Deus, gente Sério, olha Olha esse brilho Sério Maravilhoso E olha Fica bem Vizinho, tá? Bem vizinho mesmo Amei Vocês estão vendo? Olha isso Eu gosto que fica esse movimento Aqui, ó Na franja Sabe? Quando eu jogo Ela fica assim, ó Ai, lindo Amei Tá cheiroso Meu cabelo Ai, gente Isso faz tão bem Pra nossa autoestima Sério, ó Ai, muito bom É isso Cabelinho lavado Cheirosinho Daqui a pouco O Gabi chega E hoje A gente completa Cinco meses De casado Bouldos de chocolate Então Hoje eu vou ficar, ó Cheirosinha Já pronta Coloquei uma roupa, né? Mais ou menos Croppedzinho Enfim Vou ficar aqui Daqui a pouco Ele já deve estar chegando Também Gente Já estamos o quê? Jantando Estava fazendo uma Publi Uma Publi Pro Insta E deixa eu mostrar Pra vocês Que a gente já tá Devorando aqui, né? Que faz parte da Publi Vou mostrar pra vocês Uma mini tábua De frios Olha só Esse aqui eu já tava Pegando pra mim Delícia Vem tudo isso Junto Ai Tá fugindo já Muito bom A gente tá aqui, ó Com champanhe Comemorando Os cinco meses De casado Vamos de comer Meu Deus, gente É uma janta Vem muita, muita, muita Coisa deliciosa Bastante queijo E olha que O Gab É chatinho pra queijo, tá? Porque tem uns queijos ali Que ele não gosta Mas todos que vêem Ele amou, amou, amou Eu amei também Muito bom Vou deixar aqui o Insta Pra vocês irem lá seguir Tá? É frios inbox BNU Então sigam lá Sério, gente Maravilhoso E agora Se organizar Pra assistir um filminho Pra deitar Descansar Relaxar Esse é o nosso Sextou de hoje Bom dia, gente Linda Estamos aqui De preguicinha Né? Estamos de preguiça Meu amor Olha aqui Todo dado Ele tá Todo dado Labadou Vamos se arrumar Já lavei a cara Pelo menos, né? Tem gente aí Que nem lavou Né? Joy Vamos acordar Vamos levantar Vamos bagunchar Ai, ai E vamos ir tomar café Ai Que preguiça Estou chegando no quarto Olha só como fica Joy Joy aqui Já, né? Essa é a poção da cama Olha aqui Fica todos os produtinhos Né? E ficou assim, ó De dia Dá pra ver bem melhor, né? O espacinho A gente colocou a poltrona Dá pra colocar pra cá Também Pra onde quiser E dá pra ter essa vista Olha só Solzão Que deu agora Ficou muito lindo Deu uma ampliada Bem legal Estamos indo Tomar café Gente, meu cabelo assim Só com um amarrador Pra não marcar Estamos indo Com fome já Joy Joy tá ali, ó Na casinha Tá mais calmo Às vezes ele chora, né? Não sei se pode escutar Mas ele precisa Ir se acostumando, né? Ir se adaptando Então a gente já tá Faz tempo Com essa e ele fica Assim Bem bravo com a gente Coloquei um vestidinho Porque eu não sei Esse tempo, né? Como que tá Nem mostrei o look Pra vocês, né? Mas Tá um tempo Meio esquisito, né? Sábado Sei lá Eu acho que vai sair O sol aí Mas Vamos ver Gente Tô aqui fora Ó Saiu um solzinho Bom Pegando o sol O Gabi terminou De limpar o carro Com a gente pra casa Oi, veio aqui, né? Joy e Maria Olha aqui O amor Tem que enterrar mais Esse flamingo Tá aqui Nossa plantinha Pra enfeitar Ai, tão lindo Nosso flamingo Tem que empurrar ele Mais pra baixo Também E olha só Que céu lindo Ai Muito lindo Dá pra acreditar Que nesse sábado Deu um solzão Abriu assim No tempo Tá muito lindo Sério mesmo, gente Muito lindo Eu pensei que ia chover Sabe? Que já tava meio Esquisito o tempo, né? E agora a gente colocou Pão de queijo Pão de queijo De Minas Sério É muito bom É um vício, gente Vocês não tem noção Como é viciante Pão de queijo De Minas, tá? Vou colocar vocês aqui Que enquanto o pão de queijo Tá lá fazendo Eu vou fazer o que, ó Meu pãozinho Eu amo Esse cream cheese Aqui, ó Da Pauling Gosto de comprar o light Já Passar no pão Ele é um Tipo de queijo, né? Veio também ontem, ó Na nossa tábua de frios, né? Que eu mostrei aí rapidinho pra vocês Sobrou ainda Daí eu vou pegar Passar no pão Delícia Daí eu vou colocar aqui, ó Esses salamitos Que eu amo Esses salamitos É muito, muito, muito bom Delícia Ficou assim o pãozinho Não vai colocar o cafezinho Pra mim Gato Muito bom Nosso cafezinho Pão de queijo Daqui a pouco vem aqui, ó Top Que delícia Pão de queijo É sagrado Que em casa não pode faltar É muito prático, né? Muito bom Ai, gente Que engraçado A gente tava gravando E não tava E eu falei Que aqui, ó A gente vai tomar um cafezinho Todo E não tava gravando Mas Tudo bem Hã? Tem um pão mini Aqui, ó Pra ti Ah, meu Deus Um bem pequenininho É raciocínio Tá quente Tá bem bom Uhum Gente, deixa eu mostrar pra vocês A minha moda Pegar o pão de queijo E colocar Salomitos O amor também pegou Fica muito bom Sério Estamos indo Dar uma caminhadinha Pra dar umas parecidas Na cabeça E eu também Que eu tô com dor de cabeça, né? Já compartilhei aqui com vocês Porque realmente tá A minha cabeça Mas Tá tudo certo Tamo indo na farmácia Agora Comprar o remédio E Bora caminhar E olha só Que dia lindo Meu Deus Muito lindo Gente, olha só Esse céu Que coisa mais linda, né? A gente vem caminhar E se depara Com uma beleza dessa Se bem que a nossa rua Tá bem movimentada, né? Mas Muito lindo Chegamos em casa Fui lá rapidinho Comprei o remédio A gente foi andando Uma caminhadinha Top E Daqui a pouco Eu vou ir tomar um banho Bom dia, gente Acabei de acordar Vou fazer com vocês A minha rotina matinal De skincare Os produtinhos Que eu tô usando Enfim Vou mostrar pra vocês Que dia é melhor também, né? Vou colocar vocês aqui Deixa eu só arrumar A pele Pronto Olha só Já vou Eu vou ir falando E vou fazendo Tá? Previndo o cabelo Eu até ia Tava pensando em lavar ele hoje, né? Mas Eu não sei Se eu só vou fazer Tipo um penteado assim, ó Que eu estou viciada Nesses penteadinhos assim Mas Ou se eu deixei ele assim Nossa, a luz não tá Muito boa, né, gente? Mas enfim Tá contra a luz um pouco, né? Tudo certo Tá? Então Vou começar Lavando meu rosto Com esse produtinho Da Vichy Aqui Que eu amo Eu gosto de usar Essa esponjinha aqui, ó Da Oceana Mara Então já Vou molhar meu rosto E vou Fazendo Com vocês, hein? Bem Fida real mesmo Bem de amiga Então eu gosto de pegar assim, ó Colocar um Bem pouquinho Bem pouquinho Eu coloco, sabe? Bem pouquinho E daí eu já vou esfregando Ela limpa super bem Eu gosto Ó Boa que ela pega bem Essa areazinha aqui, ó Sabe? Bem aqui Ao cantinho do nariz Faz muito, muito, muito Tempo que eu tenho Já essa Esponjinha, sabe? Faz bastante tempo Eu nem lembro Onde que eu comprei Mas eu acho que Acredito que é bem fácil Deixar também Ó Super prático Ele faz mascareta, né? Aí Agora eu passo Na área dos olhos Esse daqui, ó Que é, né? Pra ele expressar Enfim, eu passo de noite E de dia também Pra já dar uma hidratada Então, ó Bem pouquinhozinho Eu pego E passo dos dois lados Na área E agora eu deixo secar um pouco E daí logo em seguida Eu passo meu protetor solar da Vichy Que é com cor Então Há uma transformação, né? Protetor solar com cor É vida, gente Eu amo esse daqui Gente, olha que top Esse café da manhã Completão Arrasamos Coloquei aqui, ó Rúcula Salame Ovo Queijo Do Gabi é sem a rúcula, né? Porque ele não come Mas Uma delícia Comer Tô fome já Bora se arrumar comigo Nesse cantinho novo Vocês vão ver vários vídeos por aqui, tá? Nesse cantinho Nesse ambiente Que eu amo De paixão Então, bora lá Protetor solar da Vichy Com cor Então, eu já não Vou passar base Nada disso É aquela make bem basiquinha, tá? Eu sei que vocês gostam bastante Então Eu agora vou passar o pó Da Boca Rosa Da Boca Rosa Eu amo esse pó Então A gente vai passar o Da Boca Rosa Bem pouquinho Bem pouquinho Eu pego, sabe? Tanto é que Meu Deus Ele tá durando horrores Dura muito esse pó Translúcido, né? Então a gente vai dar Uma passadinha assim, ó Pra dar uma amenizada No rosto Eu não fico colocando Daí eu me maquiando Ele aparece E a gente faz aquela cara maravilhosa Olha, ele dá Ele é meio acinzentado No fundo, sabe? Então quando eu comprei Eu testei lá na hora, né? Venho e faço assim, ó Com o pincel do pó mesmo Pra dar uma espalhada, ó Essa luz tá boa também, né? Gente, meu Deus Tô amando Agora eu amo os produtos Da Boca Rosa Eu tenho esse aqui, ó Que é o Máscara de cílios dela, né? Eu uso esse aqui, ó Que é meu volumão Adoro Deixa bem Tchã Eu vou passar Peraí Eu vou passar E já volto aqui, tá? Olha só Como dá um Um upzinho já no olhar, sabe? Eu até Poderia fazer, tipo Ah, um esfumadinho Uma coisinha assim Mas eu quero bem, tipo Ah, acordei Assim Eu amo essa máscara de cílios Sério Já dá um Um tchãzinho Assim Tchã Sou apaixonada Que eu já uso, ó Faz muito tempo já É Eu gosto de passar o contorno, né? Nos lábios, assim Mas hoje eu quero bem basiquinha Vou mostrar pra vocês Que eu uso também É muito no meu dia a dia isso, tá? Eu amo usar Esse hidratante labial Da marca Rica Inclusive eu amo essa marca Eu amo essa marca Porque eu amo essa escova Eu amo os produtinhos É da marca Rica Esse daqui é o hidratante labial É com fator 30 Sério, gente É muito bom Protege, hidrata bem, sabe? Esses dias que tava bem Meu lábio tava todo coisado Passei ele E já Funcionou Ó O cheiro é maravilhoso também Tem cheiro de anos 2000 Assim, sabe? Aqueles Produto labial dos anos 2000 Que tinha um cheirinho assim De moranguinho Ó Daí ele já dá uma Uma corzinha, ó Dá uma boa hidratada Eu dou umas batidinhas também E ó Ele já deixa mais rosadinho E pra finalizar Pra dar um Um Tchã Assim Eu comprei também Na farmácia Panvel O gloss deles Sério Panvel tem umas coisas muito top E Ó Ele é bem rosinha Tem bastante glitter Mas ele não é nada pegajoso Então Eu passo só aqui Assim Ó Dou uma espalhada Gente, olha isso Olha O brilho dele Que top Ó Sério Amo Aí só vai retocando, né? Pessoal, agora vamos Soltar esse cabelo, né? Pra melhorar Olha isso, gente Que ela meio que Tipo Acordei assim Caras e bocas, né? Viemos almoçar aqui no shopping Estamos esperando aqui, ó Pedimos um hambúrguer agora Tá bem vazio também, ó Quase ninguém Estamos esperando o hambúrguer Com fome já Pelo menos é o O que a gente pediu Então logo já Vão chamar E olha só Veio nosso hambúrguerzão Batata Delícia Já vou comer uma Tô com fome já Vem maionese Pronto, gente Chegamos em casa Já tô aqui Mais de boa Daqui a pouco Eu vou ir tomar um banho Mas antes Eu vou encerrar esse vlog Por aqui, né? Que já ficou enorme E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Se inscreve aqui no canal Deixa muito, muito, muito Like pra me ajudar E também compartilha aí Com os amigos Com as tias E é isso Beijo Até